Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Célia Lima e você está no canal apaixonada por cosméticos. No vídeo de hoje, meus amores, eu trago para vocês um óleo de amêndoas. Este óleo de amêndoas aqui, meus amores, é um óleo corporal, tá? Para você passar no seu corpíteo após o banho. E a marca é da Muriel, tá? Vamos ver aqui o que o olhinho corporal vai nos dizer, tá? Vamos lá! Muriel, óleo de amêndoas com colágeno, ação desodorante, elasticidade. Então ele promove o que? Elasticidade e proteção para a pele, hidratação, nutrição, consequentemente, né? Ele tem 150 ml. Então aqui atrás, meus amores, deixa eu ver se eu vou conseguir ler para vocês que as letrinhas, ó, pequenininhas, mas desculpem aí qualquer coisa, tá? Vou tentar ler aqui. O óleo desodorante corporal, amêndoa com colágeno, é enriquecido com colágeno e vitamina E. Ele hidrata a pele, auxilia na elasticidade da sua pele, traz maciez também, tá? Se você quiser usar esse óleo, você vai usar esse óleo aqui como, meus amores? Se você quiser usar ele no seu corpo, você vai fazer o quê? Você vai tomar seu banho normal, né? Se enxaguar, tirar tudo o sabão do seu corpo. Depois você vai pegar esse olhinho aqui, você vai colocar na palma da mão, ó como ele é, ó. Ele é bem aquazinho. Não é um óleo grudento, ele é um óleo meio aquazinho, ó. Então, meus amores, tomou banho, se enxagou, pegou um pouquinho do óleo, tá? Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui como ele é, vou tentar pegar um pouquinho. Ó, ele é bem amarelinho, ó, corre ali na mão. Você vai passar no seu corpo. E isso depois que você tomar o seu banho, tá? Você pode passar em todo o corpo, tá? Menos nas áreas íntimas, meus amores. Você vai passar na perna, no braço, no cumbum, é... O corpo inteiro. Só não pode passar nas partes íntimas, né? Porque não é indicado para isso. E aqui, meus amores, o que mais? Se você quiser usar também esse óleo aqui por imersão na banheira, você vai pegar um pouquinho dele, tá? E você vai colocar na água, na água da banheira. Certo? E aí, então, você vai ficar até um banho cheiroso, né? E depois você já vai sair com o seu corpinho já hidratado. Então, meus amores, ó como ficou a minha pele, ó. Mas isso aqui você pode passar assim, se você quiser. Não tem problema nenhum após o seu banho. Mas aqui o fabricante indica você passar depois que você tomar o seu banho, passar e passar no seu corpo. E depois você seca com a toalha, tá bom? O cheirinho dele, deixa eu ver aqui. Olha, meus amores, é um cheiro muito bom. Perfumado, tá? Você já sai do seu banho, já. Perfumado, a pele hidratada, nutrida. E com a pele com viço, ó. Com viço bom. Certo, meus amores? Então, é isso. Hoje eu venho trazer essa diquinha pra vocês, tá? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no meu canal. Beijo pra vocês e até mais! Fui! Fui!